Eu gosto tanto de ti Como o sol é malvorada Como a lua é mal no ar Como a terra é mal no mar E não consigo amar-te mais Ninguém consegue amar-te mais Eu não consigo amar-te mais Ninguém consegue Eu gosto tanto de ti Eu faço tudo por ti Estudos arqueológicos Provam a existência do importante povoado No Cerro do Algarão Do Neolítico em Plenidade da Pedra Do Cerro do Algarão, mais tarde Saiu o povo que ocupou o Cerro da Mina Onde também existe um Algarão O qual terá sido a primeira morada E a origem do povoado de Gurjões Os dois cerros estão próximos E à vista um do outro E junto do Cerro da Mina Havia imensas terras planas Ideais para o cultivo de cereais, caça Eu gosto tanto de ti Eu gosto tanto de ti Como o sol é malvorada Inundadas na época das chuvas As terras planas eram frescas e férteis Em cereais de sequeiro Ainda hoje o são Talvez na transição da Idade da Pedra Para a Idade do Bronze O povoado que já explorava os terrenos planos E férteis à volta Desceu do alto do Cerro da Mina E instalou-se definitivamente Em casas próprias Junto das terras boas Para o cultivo de cereais Deste modo O povoado desenvolveu-se sempre E tornou-se em pleno século XV Num importante mercado de troca De frutas e cereais De salientar que o povoado Ficava no caminho que ligava São Brás Dada a importância económica e social adquirida Foi decidido construir no local A Irmida de Santa Catarina de Gorgões Ao estilo e dimensão de uma pequena igreja Com a implantação Após as descobertas portuguesas De um negócio de cultura seca e venda de tabaco O povoado tomou o nome do negócio Dito Istanco E este por sua vez Deu origem à família dos Istancos Descendentes dos Istancos Foram dos primeiros empreiteiros De pontos e estradas no Algarve No início do século XIX E já no primeiro quartel do século XX Trabalhavam em todo o Algarve e Alentejo Na construção de pontos de pedra E estradas de Macdama e até de no Alcatrão Ainda hoje descendentes diretos e de alunos Desses pioneiros empreiteiros Se dedicam a essa arte Mantendo viva essa escola Que nasceu aqui Nos princípios do século XX É aberta uma estrada que substitui o antigo caminho para Faro O que originou um cruzamento entre a nova estrada E o caminho dos poços públicos Muito frequentados Foi neste cruzamento Que um descendente da família dos Istancos Abriu a primeira casa comercial Com uma venda de taberna Depois abriu uma mercearia Depois padaria E depois vieram instalar-se no local Os mestres de ofícios Para os serviços aos trabalhos rurais Também a partir de finais do século XIX Foram abertos vários novos poços públicos No espaço de um quilómetro No chamado caminho dos poços Existem ainda os quatro poços mais importantes Para o abastecimento de água ao povo Os proprietários mais abastados Tinham cisternas próprias Onde armazenavam Em época de chuvas A água necessária para o ano Contudo A grande maioria da população Abastecia-se nos poços públicos Que se tornaram fonte importante De coesão social E sobrevivência do povoado Os poços dos gorjões Apuravam água durante todo o verão Mesmo em tempo de seca E por isso Eram muito procurados e concorridos Por gente de vários lugares À volta e distantes dos gorjões Verdes são os campos Da cor de limão Assim são os olhos do meu coração Campo que te estendes Com verdura bela Ovelhas que nela Vosso pasto tendes De ervas vos mantendes Que traz o verão E eu das lembranças Do meu coração Isso que comeis Não são ervas não São graças dos olhos Do meu coração E depois Em 1943 Estes mestres Foram os oubeiros E fundadores Da sociedade recreativa Burjanense Uns autos De primeiro andar O que Sendo novo e único No local Deram nome de auto Ao novo local Que se tornou A principal centralidade Até hoje Pode dizer-se que Com a criação Da sociedade recreativa Burjanense O sítio entrou Na modernidade Ervas não São graças dos olhos Do meu coração De ervas vos mantendes Que traz o verão E eu das lembranças Do meu coração Isso que comeis Não são ervas não São graças dos olhos Do meu coração Nos anos 40 Do século XX Havia nos Grosões Uma escola primária Oficial Uma escola De posto de ensino Que dava até A terceira classe E ainda Subsistiam As ditas Escolas pagas Como ensino Pré-primário Também no final Dos anos 40 Foi criada A primeira carreira De autocarro São Braz Faro Que passava aqui Às 7h30 da manhã E vinha de Faro E passava aqui Às 7h45 da tarde Estas casas São caiadas Estas casas São caiadas Quem seria A caiadeira Quem seria A caiadeira Foi o noivo Mai La noiva Foi o noivo Mai La noiva Por ramo de lar A geira Quem seria A caiadeira Ainda nos anos 50 Dão-se as primeiras levas De emigração Para a Argentina Venezuela E Canadá E também já Para a França Contudo É nos finais Dos anos 50 E sobretudo A partir dos anos 60 Que o povo emigra Em massa Quer por carta De chamada Quer assalto Deixando ao abandono Completo As velhas casas Dos avós e pais E os campos De que sobreviviam Cultivando E colhendo Os frutos secos Estas casas São caiadas Estas casas São caiadas Simultaneamente O turismo Descobriu o Algarve Das rústicas E belas Aldeias Piscatórias Ainda não Desfiguradas Em 1961 Rebenta a guerra Colonial O que veio Agravar Fortemente A debandada Das populações Agora com os pais A levarem Os filhos menores Para fugir A guerra E depois Eram os que voltavam Da guerra Que sem trabalho Emigram A bem ou ao mal E levam consigo Os familiares Deste modo Os meios rurais Como os burjões Ficam sem habitantes Que sustentem O comércio Local Das vendas De mercearias E tabernas E até Mantenham em funcionamento A velha sociedade Recreativa Burjonense Os mestres Dos ofícios De apoio Aos trabalhos Rurais Vão desaparecendo Com as rápidas Transformações sociais Que deixam Ao abandono Os campos Ainda assim Neste período É construída Uma escola primária Oficial De duas salas De aula Que funciona Com alunos Para dois professores É também instalado Neste período O primeiro telefone Como telefone público Neste tempo E quase Sincronizadamente Dão-se os movimentos De imigração Em massa Da chegada Do turismo E a desvalorização Dos frutos secos Que eram a base económica Da população Que tinham resistido À imigração E ainda Trabalhavam Nas terras Os que ficaram E sobretudo Os filhos Deslocam-se Para os empregos Que o turismo Vai criando E vão viver Também para a cidade Abandonando O seu meio rural De origem Nos anos 80 Ainda resiste Um tradicional sentimento De comunidade No sítio Que antigamente Levava a população A juntar-se Para ajudar Na apanha Dos frutos secos Ou na construção Das casas De amigos E vizinhos Nos princípios Dos anos 80 Ainda se faziam Ajudadas Para meter A placa De botão E deste modo Fechar a casa Da pessoa amiga Ou respeitado vizinho Embora na alma doa Talvez se chame saudade O que em nós De longe ecoa De outros tempos De outros tempos De outra idade Talvez se chame saudade A voz que a guitarra entoa De ungente suavidade Que faz vibrar Mas uma boa Talvez se chame saudade Nestes anos Ainda subsistiam Três pequenas vendas De mercearia Que eram duas delas Também tabernas E subsistia O velho mestre barbeiro Fundador E grande animador Da velha sociedade Recreativa Lujunense De outros tempos De outra idade Talvez se chame saudade Na voz O que está acontecendo É que o alfabeto está aqui Aqui já Falei na 54 52 52 Ainda Você vai ter Outra idade Eu estou na voz Que não acontecia Mais que o sexo Outra Eu estava com isso Põe-me a pensar E dava Mas como temos hoje Não Aquilo é golo Olha a saudinha Assim Faz Faz A fama Herdeira da primeira casa Aberta ao público No sítio Mantinha-se Bem no centro Do lugar do alto A taberna Que já passara Ao aspecto E estilo De café Onde se Reúnem Para conviver Jovens e velhos Onde deixaria ela A barra da saia preta A barra da saia preta A barra do cajone A barra da saia preta 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 Nestes anos Os velhos poços Antigamente tão necessários E frequentados Começam a ficar com as águas inquinadas Devido às fossas céticas Das morarias novas E casas restauradas E são interditos ao público Nasce deste modo O negócio da venda de água O negócio floresce Dada a grande profusão De casas de estrangeiros Que nascem anualmente Com hábitos de elevado consumo de água E piscinas para encher Hoje ao reviver As nossas lembranças Ousamos a ser Outra vez crianças A Câmara Municipal de Faro A Câmara Municipal de Faro Ainda abriu um furo De dimensões não domésticas Para eventual abastecimento Do sítio Mas apesar de ter água Com fartura Segundo quem viu Os ensais de água Acabou por abandonar O furo E nem sequer Aproveitar Para com ele Ajudar Ao abastecimento Da população Sem água E sem o recurso Dos velhos poços públicos Também Nestes tempos dos anos 80 Ainda se jogavam Alguns jogos tradicionais Como o jogo do bicho E da malha Jogos ao ar livre Embora já fossem mais dedicados A prática dos jogos de mesa Com as cartas Dominou o Damas Ainda no início